Itch 3, welcome to daddy. Bora lá. Olha, gente, tão grande já. Esse bueira aí é conhecida, né? O barquinho vem ali e tal. Estão todos grandes. Dá uma olhada nessas camisas personalizadas que eu vou deixar aqui pra vocês. Quem se interessar, o link está aqui na descrição. Agora, onde é que será que está esse filme, galera? Ainda não vi o 3 ainda, cara. Deve ser legal, porque o 1 e o 2 é top. A menina. Agora, o pior é que eu não lembro de muita coisa que faz muito tempo que eu assisti esse filme. Não é uma sensação conhecida que eu sinto. Ele não! Ele está em minha cabeça! Ele está em minha cabeça! Ele está em minha cabeça! Meu Deus! Não temos mais uma escolha. Eu não posso. Isso é o destino. Palhaça aí, mano. Não dá merda desse palhaça aí. Mas é top esse filme, cara. Foi um dos melhores filmes que fizeram aí. Maxi Original. Welcome to Daddy. Agora, onde é que está esse filme, galera? Eu ainda não sei. Eu acho que é na HBO Max que está. Será? Se estiver lá, não vai dar pra me assistir, porque eu não tenho assinatura. Mas eu vou tentar encontrar esse filme aí pra me estar assistindo ele. Eu ainda não vi esse daqui. Se você já viu, deixa aí nos comentários se é bom mesmo. Que nem no trailer. Porque no trailer parece ser legal esse filme aqui, galera. Agora, eu não sei ele todo, né? Se é top. Mas com certeza é, porque os filmes aí do It são legais, mano. Então, se você já assistiu, deixa aqui nos comentários. E se você gostou aí da reação também, deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal pra dar uma força. E a gente vai ficando por aqui, galera. E aqui vou deixar mais reações pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.